CAPÍTULO IV DO TEMPO DE SERVIÇO Artigo 114. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Parágrafo único. Será contado, para efeito da apuração de tempo prevista no caput deste artigo, o tempo de serviço público prestado à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, com vigência a partir da verbação. Artigo 115. Além das concessões previstas no artigo 113 desta Lei, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos decorrentes de I. Férias II. Exercício de cargo em comissão ou função pública nos órgãos da administração direta do Poder Executivo do Município de Belo Horizonte. III. Participação em programa de treinamento promovido ou aprovado pelo Município. IV. Júri e outros serviços considerados obrigatórios por lei. V. Missão ou estudo no exterior, desde que relacionados com as atribuições do cargo e autorizado o afastamento. VI. Licença. A. A gestante, adotante e ao pai. A. A. Línea B. Para tratamento de saúde, exceto para progressão profissional, observado o período máximo estabelecido no artigo 90, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado ao Município, em cargo de provimento efetivo. A. Línea C. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. A. Línea D. A título de prêmio por assiduidade. A. Línea E. Por convocação para o serviço militar. VII. Disponibilidade para atuar na Presidência ou na Diretoria de Associação que congregue os integrantes da GMBH. § 1º. Para fins da contagem de tempo necessária ou obtenção da estabilidade no cargo, considerar-se-ão como dias de efetivo exercício. I. Férias regulamentares. II. Licença-assiduidade. III. Licença por motivo de gestação, lactação, adoção ou em razão de paternidade. IV. Participação em programa de desenvolvimento profissional promovido ou aprovado pelo Poder Executivo. V. Licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. IV. Licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. VI. Licenças para tratamento de saúde, até o limite de 15 dias corridos, consecutivos ou não, a cada ano. VII. Missão ou estudo no exterior, desde que relacionados com as atribuições do cargo e autorizado o afastamento. VIII. Convocação para participação no Tribunal do Júri e outros serviços considerados obrigatórios por lei. IX. Cumprimento de mandato sindical. X. Concessões para doação de sangue, para atender a convocação judicial, para alestar-se como eleitor, em razão de falecimento de irmão, cônjuge, companheiro, pais ou filhos, e em razão de casamento, conforme os prazos definidos em legislação específica. XI. Seção para outros órgãos ou entidades da administração direta e indireta do município. XII. Exercício pelo servidor público das atribuições de cargo público em comissão ou função pública em órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional do município, observadas as vedações da Lei nº 1.497, de 26 de junho de 2012. XIII. Alistamento militar. XIV. Exercício de mandato eletivo. § 2º. Para fins da contagem de tempo necessário à evolução profissional, além dos afastamentos elencados nos incisos Ia 13 do § 1º, serão considerados como dias de efetivo exercício. I. Licenças decorrentes de enfermidade grave, conforme rol definido em decreto aprovado no âmbito do CONAP. II. Concorrer a cargo eletivo, nos prazos e condições estabelecidos em lei federal. III. Licença para acompanhar pessoa doente da família, no período remunerado. § 3º. Os afastamentos elencados no § 2º só serão considerados de efetivo exercício após a aquisição da estabilidade. Artigo 116. Contar-se-á, apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, observada, em qualquer hipótese, a respectiva contribuição previdenciária. I. Revogado. II. A licença para acompanhar pessoa doente da família, no período remunerado. III. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no cargo público e efetivo de guarda municipal. IV. O tempo de serviço em atividade privada, vinculada ao regime geral de previdência. V. Revogado. VI. O tempo de licença para tratamento da própria saúde que o exceder o prazo a que se refere à linha B do inciso V do artigo 115 desta Lei. § 1º. Após a reversão, o tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para a nova aposentadoria. § 2º. É vedada contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgãos ou entidades dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquia, Fundação Pública, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, bem como em atividade privada. § 3º. Legenda Adriana Zanotto